Ah, é nada, não creio Ei, ei, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, meu querido Ah, mamãe, deixa eu comer só um, por favor, vai De jeito nenhum, primeiro você vai comer a comida E depois eu vou pensar se libero a besteira pra você comer Ah, não, mamãe, se não é pra gente comer, então por que a senhora comprou? Não te interessa, deixa isso daí guardadinho e pronto Nossa, mamãe, por favor, só umzinho, vai Eu já falei que não, e se você me irritar só mais um pouquinho Você vai ficar e te castiva Que raiva, não pode comer nada nessa casa, tudo é e te castiva agora Se reclamar vai ser pior, viu? Ai, nossa, que raiva, meu Ah, já sei, que eu tô boa mesmo, viu? Salve, salve, coroa, tá me ouvindo? E aí, papai, acorda aí, mano Ah, já sei, desculpa aí, papai, na moral, mas o senhor não me deu outra opção Opa, 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 é campeão, é campeão O Boric é campeão, ela é campeão Calma, calma, papai, aumenta o coração, é, ainda não Ah, não é possível? Eu sonhei que nós tava sendo campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil, poxa Eita, papai, quem sabe, né? O Corinthians até que tá jogando bem Mas aí, eu preciso de um favorzão do senhor, mano É mesmo, meu filho? E o que seria? Conte pro papai Então, é que tem um pacotão de doce guardado lá no armário e eu queria saber se eu posso comer, por favor Ô, meu filho, foi só pra isso que você me acordou? Foi sim, papai, eu posso? É claro que sim, meu filho, aproveita e pega uns Danone, umas bolachas, traz pra mim também que eu vou querer, beleza? Ah, fechou, papai, deixa comigo Mano, você é o melhor pai do mundo, você é o cara É, não acho, meu filho, tamo junto Deixa eu botar peixe e sonho maravilhoso, ô, Coringão, viu? Pegou, ô, golaço Me ajudar a fazer uma comida? Lavar uma louça? Isso aí ninguém quer, né? Bora comer um docinho Ei, ei, eu só falei que não é pra você comer isso Ah, mamãe, sinto muito, mas eu vou comer sim O papai deixou, beleza? Eu? É isso mesmo, mamãe Eu e ele vamos comer umas bolachas, umas besteiras, tomar uns Danone Tá servida? A única coisa que tá servida aqui vai ter uma superada na cara de vocês dois Começando pela sua Ai, mamãe, espera aí, na moral, só dessa vez, espera Ah, o que que foi agora? Vamos fazer um acordo, pode ser? E qual seria esse acordo? É o seguinte, se esse vídeo bater 5 mil likes, a senhora libera as besteiras pra gente comer Sei não, viu? Mas e se não bater os 5 mil likes, hein? Bom, se não bater, a senhora pode me deixar de castigo e me dar umas boas chineladas, vai Queixo então, meu querido Não, sendo assim, eu topo o topado Beleza, galerinha, agora é com vocês Me ajudem, por favor, a esse vídeo bater 5 mil likes Já deixa o coração, comenta bastante aí, por favor Tá servido? Bom, cãozinho, esse aqui é o melhor Ah, mas é abusado, viu? Agora, 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 agora Como você virou, a nossa terra e o melhor Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah